E a transmissão no Facebook. Em dois minutos nós começamos o evento formalmente. E... 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 Bom dia a todos, são 10 horas em ponto no meu relógio aqui, então nós vamos dar início. Bom dia a todos, calorosa boas-vindas a todos os participantes e também ao nosso palestrante de hoje, o Aro, Scholemburg, a co-apresentadora de hoje, que seria a Isadora Di, que teve uma indisposição esta manhã, não poderá participar, desejamos que ela se recupere prontamente. Antes de poder passar a palavra para o palestrante, eu gostaria de dar algumas informações bem importantes aqui. O certificado de participação desta e de todas as sessões do SIDIP é conferido mediante a correta, por favor, correta resposta do questionário de presença. Eu vou colar agora o caminho aqui no chat para o questionário de presença que tem que ser preenchido. Estou colando ele no chat da sala virtual. Opa. Esse é o caminho para o questionário de presença e avaliação desta sessão. Vou colar também lá no Facebook, no chat do Facebook, o mesmo caminho para que todos possam responder. A informação muito importante aqui é a seguinte, o questionário apresenta duas, pergunta por duas palavras secretas que vão ser reveladas durante essa sessão. Elas têm que ser respondidas corretamente, corretamente, para que a presença seja contabilizada e o certificado seja fornecido. Nós já tivemos casos de pessoas que responderam o questionário incorretamente. E, infelizmente, essas pessoas não vão receber o certificado de participação, tá certo? Tenham bastante atenção. Eu vou revelar agora a primeira palavra secreta. A primeira palavra secreta é criatividade. Eu vou copiá-la também no chat daqui e do Facebook. A primeira palavra secreta é, atenção, criatividade. Criatividade é a primeira palavra secreta, essa que deve ser respondida. No questionário de avaliação e participação. Tenham bastante atenção. Ao final da apresentação, será fornecida a segunda palavra secreta e vocês conseguem responder. O vídeo desta apresentação, assim como de todas as outras do SIDIP, eles ficam gravados no Facebook e podem ser assistidos depois também. E o questionário, ele fica disponível por 24 horas após o término da sessão. Isso significa que é possível assistir a sessão em offline, em outro momento que não agora. E, ainda assim, responder o questionário de presença e, ainda assim, ter direito ao certificado, tá certo? Então, mesmo para quem assiste duas sessões, está interessado em duas sessões simultâneas, vai ser possível, dessa forma, requerer o certificado de participação das duas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença do Aro por estar disponível para participar do nosso evento aqui, trazer as informações que ele vai trazer, a palestra de hoje intitulada Design Thinking na Prática. Apesar da Isadora não estar presente hoje, mas eu vou ler mesmo assim o mini currículo dela, tá? Então, a Isadora Dick é doutora em Design pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Design e Expressão Gráfica pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Design com habilitação em Programação Visual pela Universidade de Joinville, tem experiência profissional na área de Design Gráfico, Gestão de Design e Comunicação Institucional, e já atuou como designer em diversas empresas. O Aro é doutorando em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille, mestre em Design na linha de Hipermídia pela UFSC, especialista em Design Gráfico e Estratégia Corporativa pela Univalle. É graduado em Design e Habilitação em Programação Visual pela Univille. Desde 2008, atua como professora de Junto na Univille, para os cursos de bacharelado em Design, Publicidade, Propaganda e Artes Visuais. Desde 2016, também atua nas especializações em Design, Ciência de Dados, MBA e Novos Negócios. De 2015 a 2018, foi coordenador do curso de Design. Desde 2019, atua como assessor de ensino no Centro de Inovação Pedagógica. É proprietário e designer da Academia de Design, desenvolvendo projetos de desenvolvimento de novos produtos e serviços, aliados à inovação e design. Aro, muito obrigado pela sua presença. Eu passo agora a palavra a você. Fique à vontade para usar o tempo como desejar. Nós gostaríamos que ao final houvesse alguns minutinhos reservados para perguntas que vão ser postadas aqui no chat e lá no Facebook também, tá certo? Muito obrigado e pode continuar. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, gente. Bom dia para todos e para todas. Pessoal que está acompanhando aqui no nosso conferência web, também quem está acompanhando ao vivo pelo Facebook. A primeira, agradecer muito a organização do evento. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela organização, por todo o processo durante esse período. A gente sabe que organizar um evento não é fácil, ainda mais durante esse período de virtualização. Mas muito obrigado e parabéns mesmo por toda a organização e toda a relação que nós tivemos durante esse período. Eu e a professora Isadora, que não pude estar aqui hoje. Infelizmente, ela não me passou muito bem. Ela é minha esposa também, tá, gente? Então, além de ser minha parceira aqui com os projetos de design, dentro dos temas, os projetos de pesquisa, que eu já vou falar um pouco rapidamente sobre isso, mas é minha esposa também. Então, eu já posso passar a informação mais rápido para vocês. Enfim. Mas, também agradecer a professora Regiane, que não está aqui hoje, acredito, mas vale a lembrança. Professora também da nossa universidade, que faz o PPG com vocês, o doutorado. Então, que também nos fez esse convite, nos colocou em contato. Então, obrigado, professora Regiane, tá? Mesmo não estando aqui hoje. Pessoal, então, a nossa fala de hoje vai ser sobre um tempo reduzido, falar sobre design thinking. A gente poderia aí ter uma amplitude muito maior, né? Para poder trabalhar. Mas, hoje, eu queria conversar um pouco com vocês num aspecto mais introdutório, contextualizar um pouco esse universo tão grande do design e também esse universo específico do design thinking, que tem ganhado uma força muito grande no que diz respeito à pesquisa, à inovação, ao foco no ensino também, mas, principalmente, com uma abordagem centrada nas pessoas, que esse é o grande diferencial. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, nós temos esse período. Fiquem super à vontade em subir as perguntas. Eu sei que depois a gente vai ter o nosso tempo final ali de mediação, mas quero contar muito com a participação de vocês. Pessoal que também está ao vivo no Facebook, façam suas perguntas no chat aí, tragam para cá. Nós vamos ter dois momentos, tá? Com dois vídeos muito curtos, mas que são bem importantes para contextualizar. Um tem cerca de um minuto e o vídeo final, que é um pouquinho mais longo, tem cerca de quatro minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou compartilhar o vídeo na tela para não ficar batendo o frame com vocês aqui, consumindo muita banda aí na conexão. Então, nos momentos do vídeo, eu vou subir o link no chat, tá? Então, eu peço para o pessoal da organização que está na mediação também subir lá, se possível, no Facebook, para quem estiver acompanhando e quiser clicar, já vai para o link direto no YouTube e vocês têm uma conexão mais rápida. Então, eu paro aquele um minutinho e volto depois, tá? Tá certo? Então, eu dou o play aqui também, paro um minutinho e volto depois. Combinado assim, então, eu vou fazer o seguinte também, eu vou fechar a minha câmera nesse momento para que vocês consigam ver a apresentação um pouquinho mais ampliada. Vocês também, o pessoal que está no Facebook, que está acompanhando, né, consegue ter essa visualização um pouquinho melhor, tá? Ah, mas eu estou aqui, não vou fugir, não, tá? O máximo que eu vou fazer é dar um golinho no meu café que está aqui do lado e não vai aparecer na câmera, mas não vou fugir, não. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só botar aqui a minha barra de navegação para a gente ir passando os slides aqui. Então, a professora Isadora já foi muito bem apresentada, tá? Eu deixo aqui o link no final do LATS da professora, caso alguém tenha alguma curiosidade, quiser pesquisar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho sobre mim rapidamente. Então, fiz minha graduação em design na Univille, meu mestrado, minha especialização, meu mestrado também. Iniciei até um doutorado em design, mas aí eu percebi que, de fato, era o momento de eu não ficar falando mais só especificamente sobre design, mas eu queria transitar um pouco nessa interdisciplinaridade, nessa transdisciplinaridade que o design tem. Então, acabei desistindo e assumindo uma outra responsabilidade que é trabalhar com patrimônio cultural e sociedade, que é um programa interdisciplinar também e que eu realmente tenho me encontrado muito, né? Tive a oportunidade já de ingressar no curso na universidade, na Univille, que é a universidade aqui da região de Joinville, em Santa Catarina, em 2008, primeiramente no curso de design e depois também lecionando para os cursos de artes visuais e atualmente também publicidade e propaganda, uma área que eu gosto muito também. Tive a oportunidade de coordenar o curso de design, trabalho nas especializações em design que nós temos de business design e de UX design, também na especialização em ciência de dados, da área da tecnologia da informação, e aí mais precisamente na disciplina de visualização de dados. em 2019, logo depois que eu saí da coordenação do curso de graduação em design, eu entrei na assessoria no Centro de Inovação Pedagógica, que tem sido uma experiência muito, 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 muito legal, porque, de fato, nós começamos a trabalhar... Ah, é legal, professora Regiane, está me acompanhando no Facebook. Obrigado. De fato, nós conseguimos trabalhar com modelos e pensamento guiados pelo design para o ensino através das metodologias de aprendizagem ativa. Então, eu realmente comecei a me aproximar desde o período da coordenação do curso, mas me aproxima muito com como o design, como área, poderia auxiliar o ensino. E aí, efetivamente, desde 2015 eu tenho trabalhado muito isso e depois, ingressando ali na assessoria do CIP, com uma equipe muito bacana, nós temos trabalhado isso de uma maneira muito efusiva, tá? Capacitando, formando os professores, trabalhando com auxílio, né? A elaboração de uma nova matriz curricular, da inovação pedagógica curricular também, que a universidade hoje aqui em que eu leciono está passando. Então, tem sido uma experiência muito bacana, o que também acabou me levando a ingressar nesse ano na assessoria da pró-reitoria de extensão e mais precisamente na curricularização da extensão. Colegas, quem está acompanhando o que está acompanhando a questão, quem é que é professor, que é docente, né? Está acompanhando essa questão relacionada ao NEC, em que nós temos que cumprir aí no mínimo 10% da carga horária relacionada à extensão. E tenho trabalhado muito nessa questão da inovação pedagógica, relacionado à extensão, à curricularização da extensão. E também, por fim, tem um projeto integrado na instituição, nós temos um, além dos projetos de ensino, dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, na Univili nós temos os projetos integrados que vão aliar, né, esse grande tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, desde 2019, eu atuo num projeto chamado Game On, com outros dois professores que coordenam o projeto, inclusive a professora Isadora, que não está aqui hoje, o professor Luiz Vizzi, que trata de estratégias de gamificação para o ensino. E também tem uma pontinha de design aí no meio, tá certo? Então, um pouquinho da minha contextualização, até para a gente entender, como é que esse universo design, aonde que, como é que eu fui parar aqui, aonde eu estou exatamente, esse mergulho que eu tenho feito junto com alguns colegas há muito tempo, no design thinking, no design de serviço, como isso também está aliado ao ensino, de uma maneira, no contexto em que eu realmente estou 100% aí, estou muito inserido na verdade, então, um pouco dessa parte inicial. O Einstein falou ali que existe a possibilidade de rodar o vídeo direto do YouTube, streaming ao invés de rodar pelo computador ou compartilhar tela. Eu nunca usei Einstein aqui, então, eu vou passar o link mesmo assim para garantir, mas depois a gente tenta rodar esse streaming direto aí, tá certo? Eu vou passando lá e a gente vai conversando um pouquinho. Então, ok, o que é esse tal desse design thinking? Da onde que ele surge? Qual é esse contexto que a gente está vivendo? Bem, primeiro, eu vou tentar dar um passinho atrás para a gente entender rapidamente esse universo do design, tá? E mostrar como esse processo, talvez, evolutivo, ou como essa linha do tempo nos trouxe a uma movimentação do design mais ágil e principalmente com foco nas pessoas, que nós chamamos dessa abordagem centrada no humano. E é muito legal nesse momento destacar aqui para vocês a questão não design como curso, tá? Mas design ou design como o designer, ou design como a profissão, mas o design como área, né? Que engloba pesquisa, que engloba atuação mercadológica também, que engloba outros contextos, né? O design, ele é uma área transversal, e acho que isso é muito, muito, muito bacana. Eu sempre falo muito com meus alunos e discuto muito com meus colegas aí de trabalho, que além de estarem na pesquisa, também estão na ponta do mercado. O design, ele é sacana, entre aspas, porque ele bebe de muitas fontes, né? Ele bebe de muitas áreas e constrói de uma maneira sistemática, né? Esse modelo de pensamento. Então, o design vai na psicologia, ele não faz uma imersão gigante na psicologia, mas ele bebe da fonte da psicologia, né? Estuda o comportamento das pessoas, o comportamento do usuário, que nós chamamos, né? Os próprios arquétipos, as personas, e assim por diante. Alguns exemplos, né? O design vai na administração, também bebe da fonte da administração. O design vai na engenharia, bebe da fonte da engenharia, publicidade, arquitetura, e assim por diante, né? E daí, surge esse modelo e esse pensamento sistemático, né? Que faz com que a gente tenha a possibilidade de pessoas que não são designers terem modelos de pensamento, ter um modelo de pensamento ágil, tá? E que a gente pode, sim, trabalhar com a sistemática do design, especificamente do design thinking, em vários tipos de abordagem. Então, isso é o que me fascina muito no design, né? Essa questão transversal do design, aonde a gente pode chegar com esse tipo de abordagem, né? Bem, claro que pra mim eu sou um pontinho aí fora da curva, eu sou suspeito em falar isso, porque realmente hoje, às vezes as pessoas me perguntam, esses dias até a minha esposa perguntou assim, Raro, o que que você faria, né? Se não fosse fazer design, né? Ou se a gente não estivesse fazendo design, né? O que que você faria? E eu falei assim, poxa, eu sou tão, eu sou tão realizado mesmo com o que eu faço, assim, que eu, claro, né? Em alguns momentos da minha vida, lá na minha adolescência, já pensei em outras coisas, mas hoje eu não sei responder pra vocês, assim, o que eu faria se eu não estivesse dentro da área do design. Eu juro pra vocês, assim, de coração, e não é demagogia, não, eu não sei, eu não conseguiria responder de bate e pronto, assim, porque eu sou tão fascinado, né, por essa área e aprendo a cada vez mais com ela, que eu me sinto muito, muito completo em estar dentro desse contexto. E se sentir completo é muito legal quando a gente consegue transitar com outras pessoas de outras áreas, e o design tem essa capacidade, né? Por exemplo, esse projeto que eu acabei de comentar com vocês, o Game On, né, como projeto integrado que nós chamamos na Univille, eu trabalho com professor da área da farmácia, que veio, né, a conhecer um pouco do universo do design conosco, e hoje curso uma especialização de design thinking, pra aprender um pouco mais sobre isso, mas o quanto eu também aprendi, né, com um profissional da área de saúde, com um pensamento relacionado ao design, né, os professores, os meus colegas da área de engenharia, exatas, por exemplo, né, o quanto a gente consegue aprender em conjunto, e eu acho que o design me proporciona isso, sabe, eu abrir, tirar essas barreiras, né, tirar esses muros e construir com pessoas e com áreas completamente diferentes, seja na área da pesquisa, gente, na área científica, seja na área mercadológica, na aplicação disso também, então, isso que me fascina, então, por isso que eu não teria uma resposta hoje se eu não fosse designer, né, ou se eu não fosse da área de design, o que eu seguiria. Pois bem, então, primeiro a gente vai contextualizar esse termo, essa área de design, um pouco desse processo, né, essa linha do tempo que construiu essa sistemática, e depois a gente vai cair especificamente nesse termo design thinking, o que que ele significa, enfim, eu creio que nem todo mundo que está aqui precisa, obviamente, ter ouvido falar já nesse termo design thinking, mas acho que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando já devam ter ouvido falar, né, nesse termo, se sim, se já ouviram falar, eu fico muito feliz porque o termo design thinking foi um termo que nos ajudou muito a democratizar o design e sair de um movimento que até pouco tempo era um pouco mais elitista, né, quando eu quero falar elitista, é algo do tipo assim, ah não, essa cadeira tem design, né, esse carro tem design, não, esse carro, esse computador, esse produto, enfim, então, esse é um termo que às vezes nos deixa um pouco, quem é da área chateada, assim, entre aspas, porque torna-se um pouco elitista, né, o design, ele não é um adjetivo, né, o design tem que estar no dia a dia das pessoas, né, não existe uma cadeira que não tenha design ou não deveria existir, né, porque a gente tem que sentar numa cadeira dura e ruim, desconfortável, não, né, o design tem que ser democrático, ele tem que ser para todos, e esse termo que a gente está vendo aqui na tela agora, esse tal do design thinking, é de fato o termo que ao longo dos últimos 20 anos, principalmente, né, ele tem democratizado a nossa área, não só para que as pessoas entendam o que é design, mas que elas possam também apegar a isso, se apropriar e aplicar na sua rotina, aplicar dentro da sua pesquisa, das suas corporações, e tornou também que as pessoas entendam que design não é um adjetivo e não está ligado somente a um senso estético, né, e sim a uma abordagem, e sim a uma metodologia, e sim a uma sistemática, e como isso pode impactar as organizações e também a pesquisa, a área da da ciência em design também, tá certo? Vamos lá, então. Para contar um pouquinho dessa linha do tempo, obviamente que eu vou retomar alguns pesquisadores, alguns teóricos, para que a gente entenda como isso vem acontecendo e como que essa, culminando nessa democratização do design, né, que eu tenho falado agora para vocês, nesse tal desse design thinking, né, para a gente depois entender, tá certo? Então, nós temos alguns marcos históricos, né, relacionados ao design, talvez o primeiro e o mais marcante, não vou dizer o primeiro, porque não, mas o mais marcante, que é a Bauhaus, né, na Alemanha, então, essa escola, além de estar inserida num contexto, obviamente, de guerra, muito marcante, né, dentro de uma sociedade, mas nós temos ali algumas relações que surgem de uma maneira mais efusiva do design e na prática e no ensino a partir da década de 1920, tá? Então, a partir dali, a gente tem uma robustez um pouquinho maior dos teóricos, dos pensadores, da reunião dos artistas, né, e assim por diante, e a partir dali, a gente tem esse marco de pesquisa e aplicação do design, se é assim que eu posso falar, né, e ele se espalha pelo mundo em diversas correntes ao longo desse período que a gente se encontra até agora, então, há 100 anos, mais ou menos, aí a gente começa a trabalhar com a nossa área, o que é uma relação interessante de ser analisada, que é uma área jovem, muito recente, né, muito, muito, muito recente, o design é muito recente, às vezes a gente se pega cobrando muito e quando eu falo a gente, somos nós aqui designers e colegas, professores, pesquisadores, né, atuantes no mercado, a gente se cobra muito do design, mas a gente tem que às vezes dar um passinho atrás, eu falo, vamos só dar uma olhadinha, nós somos muito jovens ainda, né, é uma área muito, muito recente em todos os campos, em todos os campos, né, tanto na pesquisa, quanto na questão mercadológica, na prática, né, porque se a gente comparar, né, com os cursos ou com as escolas mais clássicas, né, de engenharia, de direito, área da saúde, enfim, a gente vai perceber que não tem comparação, né, a relação de área das pessoas da sociedade com essas outras áreas, né, do que com a nossa, então, esse é um ponto que a gente tem que analisar, nós somos jovens, mas ao mesmo tempo, o fato de sermos jovens, né, nos traz a possibilidade de sermos, nesse momento, um pouco mais flexíveis, né, e fluídos, e aí por isso que aparece tal do design thinking e torna essa área um pouquinho mais democrática. Mas vamos lá. Começando aqui, a gente tem duas pessoas muito marcantes aqui, né, que foi o Horst Hittel, alemão, e o Melvin Weber, que é norte-americano, e que contribuíram muito para a definição inicial, assim, do design e do desenvolvimento com abordagem baseada na teoria dos problemas complexos, que é bem bacana, né, aqui a gente já tem uma tradução hoje do design thinking na prática bem reforçada, os famosos wicked problems, né, que são os problemas complexos, mas aqui inicia-se uma uma definição de desenvolvimento do design baseado em problemas, o que é muito, muito bacana. É tão interessante falar desses problemas complexos, essa teoria dos problemas complexos, que hoje muitas abordagens e metodologias de aprendizagem ativa, né, relacionadas ao ensino, estão focadas em abordagens por problemas ou por projetos que têm como base essa teoria dos problemas complexos, que é muito bacana, né, isso veio de dois designers, dois teóricos designers, mas aqui a gente já tem uma coisa muito interessante que eu reforço desde agora sobre uma característica básica do design thinking, que é abordagem centrada nas pessoas, e esse é o grande diferencial. Quando eu uno a teoria dos problemas complexos com uma abordagem centrada nas pessoas, bom, eu tenho aquele efeito cósmico aqui, que é resolver os problemas mais complexos para as pessoas. E aí a gente tem uma série de movimentos que fazem isso hoje, né, eu vou enumerar depois alguns, mas que tornam cada vez mais o design thinking democrático, né, acessível para as pessoas. Pois bem, vamos lá, vamos acompanhando, tá? Aqui a gente tem a primeira, talvez aí a primeira ponta, né, em que isso desaparece. O Papaneck, também, que é o Victor Papaneck, um designer norte-americano, ele contribuiu para o tal do termo design é responsabilidade, né, ele contribuiu para uma definição do desenvolvimento do design com uma abordagem baseada na ética e na sustentabilidade. Opa, aqui eu tenho uma outra relação muito bacana. Ética, pessoas, fato, né, novamente, vou martelar, e sustentabilidade, o que já vinha sendo, o que, né, na nossa área eu considero como uma coisa, uma relação obrigatória, ela é indispensável, ela é obrigatória, né, a questão da sustentabilidade, ela está no nosso juramento, lá na hora que a gente se forma lá na graduação e realmente lá tem que ser obrigatória nos nossos pensamentos. Hoje, a gente tem uma corrente relacionada à inovação e sustentabilidade muito forte, uma área de implementação que vem sendo feita ao longo dos últimos anos bem interessante de ser trabalhada e toda essa relação sustentável baseada na ética, ou seja, centrada nas pessoas também. então, preocupação com a sociedade, né, quando a gente fala de sustentabilidade, aqui nesse momento nós já tínhamos também várias relações em outros acordos, né, feitos pela ONU, depois também na Rio+, que aí já veio há pouco tempo atrás, que aí nós temos aí a agenda 2030, né, que são as ODS, por exemplo, mas tudo aqui é uma cadeia de discussões que também vinham acontecendo durante o momento que o Papanek traz, né, essa contribuição, que é o tal do desenvolvimento sustentável, né, e como isso realmente funciona na relação prática, e como que o design pode auxiliar também nesse desenvolvimento, nesse tal desse desenvolvimento sustentável, né, o Nigel Cross, um britânico que é arquiteto na sua formação, né, mas que é um teórico muito importante aqui dentro da nossa área, ele diz que o design, o tal do design é a cognição, né, então ele contribui para o desenvolvimento do design com uma abordagem baseada na teoria da cognição, opa, novamente, né, pessoas aqui, o fato, né, o raro martelando de novo na abordagem centrada no humano, nas pessoas, né, quando eu falo de cognição, eu tenho o meio em que o processo que a pessoa recebe aquela informação, né, absorve, interpreta e aprende com aquilo efetivamente, então, não tem como eu falar de cognição isso não é uma definição bem básica, gente, mas não tem como eu falar de cognição sem eu falar de pessoas, é impossível, eu não consigo descolar essa relação. E aqui eu abro um parênteses, né, também no senso histórico, relacionando aqui o Nigel Cross, sendo um arquiteto de formação, e falei, né, das comunicações da nossa área, né, com a área da saúde, com psicologia, com administração, com marketing, de publicidade, aí falei de arquitetura e engenharia. Pois bem, historicamente, o design faz parte dessa mesma família, né, a gente tem as escolas de engenharia, que resultam em uma primeira escola de arquitetura, e depois as escolas de arquitetura acabam resultando nas primeiras escolas de design, então, a gente faz parte dessa mesma família. O design trabalha num nível processual, de processo e metodologia, muito, eu gosto de comparar essa relação de processo e metodologia com a área da engenharia, tá, nós somos áreas muito próximas. O design herdou essa questão de processo e a questão de abordagem metodológica da área da engenharia, essa sistemática, né, e aí, talvez, a área, eu não gosto muito de bater na tecla criatividade, mas vamos lá, talvez a área que possa ser um pouco mais flexível, né, na criatividade, porque parece que assim a gente restringe que os engenheiros ou a engenharia não é criativa e não, todos nós somos criativos, né, a criatividade, ela não está em resultado final, mas em processo, em diferentes outros contextos, mas talvez a área ali, mais ligada ao senso artístico, digamos assim, a gente tem proveniente da arquitetura, tá, então, comumente nós encontramos muitos teóricos da área de design, até hoje, inclusive, tá, dentro das universidades, fora também, que são provenientes da área de engenharia e da área de arquitetura também, tá, gente? Então, passando aqui pelo Neigocross, a gente tem um engenheiro, olha só que bacana, né, dizendo para nós que o design é um fenômeno sociocultural, ele é o alemão Wolfgang Jonas, tá, ele trouxe para nós que o processo do design está inserido nos fenômenos socioculturais e que esse processo segue padrões evolutivos, sem objetivos finais, sensacional, né, a cada teórico que a gente vai trazendo, martelo na relação da abordagem centrada no humano, que é extremamente importante, que resultou no que a gente está aqui discutindo hoje, né, e quando eu estou falando de fenômenos sociocultural, eu estou falando do que? Das pessoas, né, efetivamente. Aí, a gente começa a beliscar uma coisa lá dentro daquelas relações que eu comentei antes, né, que o design faz com diversas áreas, que é o tal da antropologia, né, que vem sendo realmente um ponto de atenção muito grande dentro da nossa área. Ou seja, o Raro está falando até agora para nós dessa tal de abordagem centrada no humano, essa preocupação que o design tem que ter nas pessoas, né, a teoria dos problemas complexos, como é que a gente vai resolver os problemas da sociedade, ou seja, pessoas. Se eu estou falando tudo isso, é extremamente importante nós termos noção, ou quem vier a trabalhar, né, com o design thinking, ter noção do que é antropologia e qual o impacto que a antropologia tem dentro, o estudo da antropologia tem dentro do nosso processo. E o Wolfgang traz aqui pela primeira vez, né, lógico que todos trazem a questão da relação humana, mas ele traz aqui essa ponte, é um fenômeno sociocultural, né, é um padrão evolutivo e nós não temos objetivos finais, ou seja, o ciclo ele nunca acaba, parece, né, claro que isso na prática a gente tem que fazer, tem o momento da entrega, né, mas como teórico ele diz que nós não temos objetivos finais porque o ciclo nunca acaba, parece que ele está em constante desenvolvimento, né, e aí a gente entra nessa matrix mesmo, tem momentos que a gente tem que falar assim, não, não, chega, é, desse momento agora nós vamos ter outros pesquisas, outros estudos, outras relações, outros contextos, mas a gente tem que saber também a hora de, de entregar, né, efetivamente, senão a gente fica estudando as pessoas o resto da vida e não para mais, gente, é um ciclo complexo. Bem, evoluindo um pouquinho mais, a gente tem uma redefinição de design aqui no Brasil como sendo uma atividade, né, essa PL que transita na Câmara desde 2013 para a regulamentação do exercício profissional do design, de designer no Brasil, ela define o design como uma atividade profissional marcada pelos vieses técnicos, científicos, criativos, artísticos e culturais, tá, tem muita polêmica em relação a essa PL ainda, e aí eu tô trazendo aqui uma definição que vem, né, ligada à câmera, nós hoje não temos, né, como designer um conselho de classe, não temos a atividade ainda reconhecida, o que particularmente nesse momento eu não vejo como maus olhos, porque eu acho muito interessante que profissionais de outras áreas também possam ter aproximação com a nossa e talvez a PL nesse movimento que foi inscrito em 2013 já não contemple as relações que o design tem hoje, tá, mas enfim, aqui é uma opinião particular, mas eu trago também o que existe aqui no Brasil. E, por fim, ainda com essas definições dos teóricos, né, dentro dessa PL que transita ainda no Brasil, a gente tem uma definição que pra mim é a melhor definição, se não a melhor, mas uma das melhores de todas, né, que é a do ICSID, que é o International Council of Societies of Industrial Design, que define o design como processo. Então, o design é um processo de resolução de problemas centrado no ser humano, orientado à inovação e marcado pelos viéses estratégico, participativo e transdisciplinar. Disciplinar, perdão. Eu acho que essa definição, pra quem não sabia direito o que é design ou pra quem achava que, né, aquelas relações do design como eu falei no início, né, design como sendo um adjetivo ou um elemento ligado somente ao senso estético, então, guardem muito bem esse slide aqui, porque essa é a melhor definição que a gente possa ter do design, aí, principalmente, nessa corrente dos últimos 20 anos que eu venho falando pra vocês, né, que contempla muito da minha fala até agora, né, eu falando muito com vocês de problema centrado nas pessoas, né, orientado à inovação, sim, marcado pelo viés estratégico, é negócio, ok, a gente tem que, é, é sim, é, e esses dois pontos que são muito marcantes, principalmente, nos últimos anos, aí, depois desses 20, a gente ainda tem um foco ali nos últimos 8 a 5 anos, que é o participativo e o transdisciplinar, tá, pra vocês terem uma ideia, hoje, os grandes escritórios, né, de design do mundo e principalmente os escritórios que trabalham com design thinking e design de serviço, eles sempre possuem equipes multidisciplinares, né, não são equipes formadas somente por designers, né, são equipes formadas por designers, biólogos, antropólogos, tá, médicos em alguns momentos também, administradores e assim por diante. E acho que até liga aqui um pouquinho lá com a minha opção de fazer a pós-graduação ou doutorado em patrimônio cultural e sociedade, né, gente. E é, quando eu, é uma questão particular, né, quando eu saí do programa que falava só sobre design, eu já tinha feito graduação, especialização, mestrado em design, eu falei, poxa, eu acho que eu quero dar uma explorada em outras coisas, cheguei a pensar até em fazer filosofia, mas eu disse, não, acho que o doutorado em filosofia, eu vou um pouco longe, talvez eu não consiga mais voltar, né, e eu preciso voltar. Então, por isso até a escolha de trabalhar também com outras áreas que são transdisciplinares, isso é muito, muito importante. Tá certo? Bacana? Podemos seguir, acho que foi um contexto bem legal, né, na relação do que, que efetivamente é design, dentro de teóricos, dentro de conselhos, dentro de, da relação também que nós vivemos aqui no Brasil e assim por diante, né. Então, por fim, eu trago também essa última, essa última relação aqui, que o design na sua origem inglesa, a palavra design, ela define ações como esboçar, desenhar, planejar, projetar, pretender o mesmo e mesmo destinar, né, fronteiras, padrões e transdisciplinaridade. Isso é uma coisa legal porque nós não temos, né, uma palavra design no nosso vocabulário, né, nós não temos essa questão, né, é uma palavra de fora, né, palavra estrangeira, digamos assim, que foi a brasileirada e que é uma área, né, mas fora do Brasil, comumente a gente vê palavra design ligado, né, desde a sua alfabetização, por exemplo, ao projetar, né, e isso torna as coisas, parece pouco, mas torna as coisas muito mais, mais leves, né, quando a gente tem a definição dentro do nosso, do nosso vocabulário, né, efetivamente. Talvez essa seja a grande dificuldade dentro do nosso vocabulário, a gente tem que mergulhar, 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 e aí, no contexto, e quem não está inserido no contexto, também, tem alguma dificuldade legal? Essa aqui é o pé da letra, né, falando de uma definição de uma palavra fora do Brasil. Pois bem, vamos lá, vamos falar do tal do design thinking. Levando em consideração esse slide aqui, da XSID, que eu falei pra vocês, né, que, teoricamente, na minha opinião, é a melhor definição que a gente tem hoje do que esse tal do design, vamos cair, vamos começar a mergulhar na relação do design thinking, ok? Beleza? Vamos subindo aí essas perguntas, qualquer coisa que eu estou acompanhando e a gente vai conversando, tá? E aí eu começo essa parte inicial já com a primeira, com essa primeira, com essa primeira pergunta, né? Ah, design thinking é metodologia, ou não? O que que é esse tal do design thinking? Ela é iterativa e não está errado? Aqui é escrita, tá? Não é interativa, é iterativa mesmo? A interatividade ela proporciona que a gente não tenha uma sequência lógica e linear, tá? A gente não tem, perdão, a gente não tem um processo que seja sequencial, por exemplo, né? E linear, então, um, dois, três, quatro, né? Não, a iteração, ela faz com que eu possa transitar dentro do meu processo em diversas etapas, né? Fazendo com que essa maneira não seja sequencial e isso faz com que eu tenha uma abordagem mais rápida, né? Que a gente chama. Ela é holística, ou seja, né? Ela é transversal, ela tem essa abertura na sua visão, né? De enxergar para as outras áreas e entender o que cada um, né? faz dentro desse papel, ela é criativa? Ela é exploratória? Ela é participativa? Ela é centrada no humano? Ou seja, se eu fosse responder para vocês, eu ia dizer sim, 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 em tudo, tá? Eu ia dizer sim para cada perguntinha dessa aqui, ok? Mas agora a gente vai entender um pouco mais desse perfil do design thinking, né? Esse perfil iterativo, esse perfil holístico, esse perfil criativo, esse perfil exploratório, esse perfil centrado no humano que eu tenho falado tanto desde o início da apresentação, tá certo? Então eu vou passar agora para o nosso primeiro vídeo, tá? Eu vou dar o play aqui, mas obviamente eu não vou nem compartilhar aqui o áudio, eu vou deixar só para acompanhar aí o pessoal que está vendo, mas eu estou subindo o link diretamente no chat, do chat Einstein, daí eu não sei te dizer aqui como eu vou compartilhar direto o streaming, então por isso que eu estou botando aqui o vídeo do YouTube, o link, então eu vou dar o play aqui no meu rapidinho só para que vocês acompanharem e a gente já retorna, um minutinho, tá? Assistam que é bem bacana, esse é um vídeo curso, um vídeo de um minuto e dezessete, para vocês. Vamos lá. O design thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design, mas por que... de um vídeo... te… é o vídeo 일이 no meu filme, é o vídeo, enfim... tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem um outro vídeo que eu acho bem legal Eu não vou passar ele aqui agora Mas fica a dica para vocês Que tem muito a ver com esse vídeo Mas ele abrange um pouquinho mais Que é do Steve Johnson Que inclusive ele é um vídeo Que narra Faz meio que um resumão Do livro de Steve Johnson Que é de onde nascem as boas ideias Se vocês procurarem de onde nascem as boas ideias De onde vêm as boas ideias Perdão No YouTube vocês vão achar um vídeo bem legal Um vídeo um pouco mais longo De uns 10 minutos Ele tem uma narrativa bem interessante E ele contempla muita coisa Do que foi falado nesse vídeo aqui De uma maneira um pouco mais ampla Mas vocês viram aquele tripé Final ali Do tal do design thinking Então ele é muito importante Quando a gente fala negócio E às vezes a gente Ah, estou falando negócio Mas pô, no campo da pesquisa Será que é? Ou no campo do ensino Será que é? Sim Sim Negócio como produto final Então Pensa A definição que ela traz ali Que ela narra Da invenção e da inovação É muito bacana As definições O que é invenção O que é inovação E esse vídeo do Steve Johnson É muito bacana Quem quiser depois assistir Posso até subir no chat também Depois Mas ele é um pouco mais longo Assistam que vale muito a pena Tá certo? Então Para a gente entender Ok O Raro já fez essa contextualização Ali Do que é design E tudo mais Um pouco agora Da relação do design thinking Porque a abordagem vai ficando Cada vez mais Voltada Dentro dessa definição do design Essa abordagem Centrada no ser humano Então O que é esse tal do design thinking? Ele é uma metodologia Então como é que eu posso Empregar isso na minha vida? Bem A gente tem um marco Bem interessante Nesse tal Desse design thinking No final dos anos 90 Principalmente Início dos anos 2000 Nós temos algumas Algumas definições Que aparecem antes também Que não são necessariamente Desses autores Que eu vou falar para vocês Mas a gente tem um marco ali Bem importante No final Então dos anos 90 Início dos anos 2000 De um escritório De um escritório Chamado IDO IDEO 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 Se quiser procurar um pouco mais Sobre eles Então Na verdade Se eu tivesse uma ideia A IDEO Foi a IDEO Que criou o mouse Eles desenharam o mouse Para a Xerox A Xerox não quis comprar Nas primeiras máquinas Para que tivesse uma interação melhor Na interface Lá nos anos 80 A Apple aparece Compre o mouse E o mouse é um produto Que está na nossa mão Literalmente Até hoje Então Falando um pouquinho Da IDEO Ela trabalha É o maior escritório Hoje Design e inovação Do mundo mesmo E eles Começam a trabalhar Com esse termo Design Design thinking No final Dos anos 90 Ou 2000 Eles falam muito Sobre interação Inovação Perdão Nas suas literaturas E começam a trazer De uma maneira Mais em cápsulas Comprimidas Esse termo Design thinking Até que no início Dos anos 2000 A gente tem Uma explosão Um pouquinho maior Dentro dessa área Da inovação E dentro da literatura Da pesquisa também E a gente Aí começa Essa onda Mais democrática De democratizar O design Que eu comentei Ali com vocês Outras áreas Começam a se apropriar O design thinking Ele surge No âmbito Da inovação Ele vem depois Para pesquisa Ele aparece No ensino Ele é transversal E vai tomando conta De outras áreas Também Tá certo? Bem Mas esse tal Do design thinking O que ele é? Então ali é uma metodologia Então acho que nesse princípio É legal a gente definir O que é metodologia O que é método O que é uma técnica O que são as ferramentas E quais são os procedimentos O que são os procedimentos Acho que é muito bacana A gente definir isso Eu tenho uma opinião própria Particular que eu vou falar No final Mas nós vamos ter autores aqui Que vão trabalhar Dentro dessas três linhas Que vão defender Que design thinking É metodologia Que vão defender Que design thinking É método E que vão defender Que design thinking É uma técnica Ou é uma ferramenta Ou é um procedimento Ok? Tá? Então Isso Eu não consigo dizer Para vocês O que é certo O que é errado Espero que cada um Depois traga a sua definição Entenda essa definição Mas é só para pincelar Que nós vamos ter autores Que vão trabalhar aqui Nesses três tipos De definições Tá certo? Então a metodologia O que é? Ela é Então Definições básicas Tá pessoal Então não vou nem me ater aqui A gente Cair num âmbito mais Epistemológico Aqui dessas definições Mas A metodologia Então é o embasamento científico Dos métodos E etapas de investigação Barra projetação Ok? O método Então vai ser esse nosso caminho Ou a maneira Definida para a gente Chegar a um objetivo Então Dentro de uma metodologia Eu tenho métodos Ou caminhos Para isso Então eu tenho O embasamento científico Que é a metodologia E o método Que é o caminho Para isso E eu tenho os instrumentos Que são as técnicas As ferramentas Os procedimentos Que vão ser esses instrumentos De realização de ações Para se chegar a um objetivo Então dentro de um método Eu posso ter Técnicas Ferramentas E procedimentos Ok? Quem está mais vinculado Aqui ao âmbito da pesquisa Tem isso aqui Um pouquinho mais Talvez Evidente Mais um pouquinho Na ponta Da língua Tá? Dentro de tudo isso Que eu falei para vocês Daquela Pequena linha do tempo Que eu marquei antes Tá? Eu trouxe essa outra linha Do tempo aqui Bem resumida Tá? Mas é que marca Alguns acontecimentos Alguns adventos Aqui Do design Tá? Dentro da nossa área Então lá desde 1700 Quando a gente começa A trabalhar com desenho Em escala Aí vai até 1930 Que é o prenúncio Da ergonomia Que é uma área Muito forte Perdão É uma disciplina muito forte Dentro da nossa área Desde a engenharia Arquitetura e design Depois a gente aparece Lá em 40 Lembra? Com a técnica De resolução De problemas As teorias Dos problemas Complexos Depois a gente vem Em 50 Com técnicas De criatividade Nos anos 60 A metodologia Ciência do design Olha como somos jovens Né gente? A gente só tem Uma relação ali Mais metodológica Relacionada à ciência Do design Na década de 60 70 Uma corrente muito forte Do design participativo Olha que bacana Anos 90 Os métodos de engenharia Design centrado no usuário Design universal Design de serviços Aqui a gente tem Tá? Um prenúncio Do design thinking Porque muito disso Que tá aqui É É É Trabalhado dentro Do design thinking Anos 90 Também Prenúncio Design thinking Meta design Design de interação Design emocional E nos anos 2000 Um design de experiência Design centrado no humano Que tá ligado diretamente Com design thinking E depois 2010 Essa onda Mais da democratização Do design thinking Tá certo? Só um senso histórico Aí pra gente entender Bem Essa é a definição Do hardware Tá? Então eu fujo Do design thinking Como É É Metodologia Como método Como abordagem Como Não, na verdade Como ferramenta E assim por diante Eu fujo um pouquinho Disso tudo E falo que o design thinking É então Uma mentalidade de pensar Um processo Pra compreender Dominar E uma forma De resolver problemas Eu gosto Eu gosto de definir o design thinking Assim Então eu pego um pouquinho Daquela definição Da Exceed Que eu falei Mostrei pra vocês Anteriormente Acho ótima Por sinal E Fuge um pouco Do metodologia Do método Da ferramenta Enfim Então Não que eu fique Em cima do muro Mas eu acho Que essa minha Definição aqui Ela ajuda A democratizar Ainda mais O uso do design thinking A falar pras pessoas Que sim Eu posso trazer isso Pra minha área Pra minha vida Pra minha pesquisa Pro meu ambiente De sala de aula Numa aula de geografia Por exemplo E eu posso abordar isso Com os alunos Eu posso estimular Essa mentalidade Esse modo de pensar Através de um processo Que aí eu vou trazer Pra dentro Perdão Eu vou trazer Dentro do meu expertise E vou dominar Efetivamente A forma de resolver Um problema Que é específico Daquele grupo de pessoas Que é específico Daquela sociedade Que é específico Daquela pessoa Efetivamente Se eu for trabalhar De uma maneira única Então é mais ou menos assim É mais ou menos Dessa maneira Que eu enxergo O design thinking E assim Eu espero que ele realmente Seja muito democrático Eu não acho ruim Que a palavra design Ou o termo design Esteja realmente Com essa popularidade maior Através do termo Do design thinking Não Acho que isso nos ajudou muito Mas principalmente Nessa questão transdisciplinar Que eu sou fã Que é trabalhar Com outras áreas E como que A gente Só tem a ganhar Com isso Quando a gente Relaciona a questão Da resolução de problemas Só o design Não consegue resolver Todos os problemas Do mundo Nem a pau Mas Trabalhar com equipes Multidisciplinares Trabalhar em ambientes Multidisciplinares Fazem com que a gente Consiga sim Auxiliar na resolução De problemas E se a gente Não conseguir resolver Mas a gente Consegue criar alternativas Para isso E é legal isso Porque vocês podem trazer Isso dentro do contexto De vocês Que nem eu falei antes Então Poxa Raro Mas como é que eu posso Trazer isso para a minha pesquisa Eu estou aqui no doutoramento Agora Como é que eu posso Trazer esse modelo Para dentro da minha pesquisa Poxa Eu estou fazendo aqui Uma pós-graduação No meu doutorado Em filosofia Estou chutando aqui Como é que eu posso Trazer isso Então Qual é a mentalidade Que a gente tem que ter Qual o processo De compreensão Que eu tenho que fazer Como é que eu posso Dominar essa forma De resolver problemas Muitas vezes Com ferramentas Dentro da minha área Que eu já trabalho Nem todas as ferramentas São as ferramentas Que o design thinking propõe O design thinking Ele trabalha De uma maneira Muito modular Isso é a grande sacada Você poder modular As coisas Olha o mundo Que a gente vive Para a gente viver Em mais uma abordagem Fechada numa caixinha Não faz sentido nenhum Um processo fechado Numa caixinha Nós precisamos ter Esse olhar holístico Que está lá atrás Nós precisamos ter Essa iteração Que está lá atrás Nós precisamos ter O participativo Que estava lá atrás E assim por diante E por isso que eu falei Para vocês no início Que se a gente fosse Falar de design thinking A gente poderia Ficar horas aqui falando E separar inclusive Naqueles quesitos Que eu trouxe para vocês Do iterativo Do participativo Do centrado no humano E assim por diante Tá certo? Obrigado Adriana Adriana falou que gostou Muito da minha definição Obrigado Obrigado mesmo Bem Com base nisso Eu vou passar para vocês Alguns processos Que são muito Clássicos Dentro do design thinking Porque como eu falei Para vocês Nós temos uma modularidade Muito grande Nesse modo De pensar Dentro do design thinking Tá certo? Nós temos opções Nós temos ferramentas Nós temos caminhos Que são diferentes E que são extremamente adaptáveis E essa é a grande sacada Para mim Como eu falei para vocês Então eu vou mostrar Alguns processos Que são mais clássicos Tá? Do design thinking Não acaba por aqui Ou seja Não é só isso Que eu vou mostrar para vocês Que a gente pode definir O que é o tal Do design thinking Ou qual é esse processo Efetivamente Do design thinking Mas sim São processos Mais clássicos E que se vocês quiserem Se aprofundar Ainda mais neles Vocês vão encontrar Muita referência Muita, muita referência Referência Essa é uma questão legal também Hoje Vão ser inúmeras As referências Se a gente procurar Design thinking Artigos Publicações Pesquisas Aí a gente pode ir Para focos Ainda mais específicos Que tem se tornado Tão Tão fortes Nos últimos tempos O design thinking Para a educação O design thinking Para a área O design para a área da saúde O design thinking Para a área da saúde Dentro de grandes corporações Modelos de inovação E assim por diante E aí essa ramificação Vai aumentando um pouquinho mais Esse é um modelo Muito clássico Da D-School Tá? A D-School É uma escola De design Por isso se chama D-School Em Stanford Nos Estados Unidos Talvez Talvez não Aqui sim A gente tem A primeira Relação Do design thinking Que eu falei para vocês Que foi feita Através da IDO E que Essa D-School Está ligada Em Stanford A IDO E por isso também Esse processo aí É tão, 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 tão Tão conhecido Como nós estamos vendo aqui Ele é um pouco mais completo Ele é mais robusto Tá? Então eu tenho a parte Da imersão A parte da definição A parte da ideação A parte da prototipação E a parte do teste Aqui a gente tem um volume Uma robustez Ainda maior Eu tenho etapas Que são mais Focadas Tá? Ah, tem uma Uma coisa que está escrita Nesse slide aqui E que É algo que está muito Na moda No nosso vocabulário Ultimamente No vocabulário Mas eu espero que isso também Esteja dentro Do cerne Das pessoas Que se chama A tal da empatia Quando a gente fala De abordagem Centrada no humano Eu tenho falado tanto No início A preocupação com as pessoas Que nós temos que ter A relação dos problemas Complexos Como é que eu vou Como é que eu vou Resolver Um problema X da sociedade Ou de um grupo de pessoas Se eu não tiver Empatia E aí eu falo Que a empatia Está muito na moda Dentro do nosso vocabulário Porque é fácil falar Difícil é fazer A empatia É um processo A empatia Não se aprende A empatia É um exercício E nós temos Diversas ferramentas Para auxiliar No exercício Da empatia Então Isso é muito interessante Essa é uma Essa é uma palavra Na verdade É um sentimento Se é assim Que eu posso Me expressar Extremamente importante Na área do design Extremamente importante Na verdade É extremamente importante Para todo mundo Para a nossa sociedade Como um todo Mas Não tem como A gente relacionar A resolução de problemas Ou lá atrás Na teoria dos problemas Complexos Principalmente Se a gente não exercer Essa tal Da empatia Pois bem Esse aqui é um modelo Da Disco Bem clássico Bem conhecido Essas conexões Que vocês estão vendo São as chamadas Iterações Que eu falei Para vocês Lembra da tal Da iteração Então a definição De iteração É isso Por exemplo Se eu tenho um problema Durante a prototipação Não necessariamente Eu tenho que voltar Para a ideação Então vocês veem Que tem uma ligação Com a ideação Mas eu tenho também Uma ligação Lá com a imersão Então poxa Lá na prototipação A gente errou Ou a gente percebeu Uma falha No nosso produto final Enxergue um produto final Não como um artefato Tá gente Então não necessariamente É uma cadeira É um aplicativo Não Produto final São mil coisas Tá É um modelo De gestão É um modelo Da minha pesquisa Por exemplo É o resultado Da minha pesquisa E por aí vai Então eu posso entender Que o meu problema Estava lá na imersão Puxa Olha só Eu acho que na imersão Faltou isso Então eu me aprofundo Um pouco mais Ou eu reparo Essa lacuna Da imersão E posso voltar Diretamente Para a prototipação De novo Eu não tenho necessidade De realizar Essa sequência Em atos Né E essa sequência linear Por mais que pareça linear Por mais que esse diagrama Está disposto De uma maneira linear O linear Não tem nada a ver Com o design thinking Isso aqui é só Uma representação gráfica Para a gente entender Mas o linear Não tem nada a ver Com o design thinking Ok Então Esse aqui é um modelo Muito clássico Proposto pela Disco Lá no início dos anos 2010 2011 Como eu falei para vocês Mas que já vinha sendo Atrapalhada há muito tempo Vocês vão ver que tem um modelo Mais para frente Que eu vou mostrar E ele já é um modelo Que é o trampolim Para esse modelo da Disco Que ela se tornou depois Tá Bem A gente tem um outro Modelo aqui Que eu gosto muito Talvez alguns já tenham Ouvido falar Que é o tal Do diamante duplo Ou do double diamond Né Esse mostra mesmo A representação gráfica Ao pé da letra E é nesse caso aqui Do double diamond Do diamante duplo É muito importante Que a representação Esteja assim Eu gosto muito De trabalhar com esse modelo Aqui Em sala de aula Né E os alunos nem percebem Que eu estou trabalhando Eu jogo como plano De fundo Por exemplo Já trabalhamos O nosso Usando como um contexto Nosso próprio O ano passado A universidade Passou por uma grande Movimentação Da inovação Curricular pedagógica Em mais de 30 cursos Dentro da universidade E nós trabalhamos Meu trabalho junto Ao CIP Que é o Centro de Inovação Pedagógica Nós trabalhamos Conduzindo esse processo Com esse plano De fundo aqui Então Essa foi a nossa Abordagem Utilizada também Em diversas etapas Durante o processo Que foi muito bacana Porque nos deu a possibilidade De errar Na prototipação Né E falar que errar Não é uma coisa ruim Né Às vezes falando Mas não Não é A gente tem que errar Porque a gente só vai Conseguir reparar O erro Errando Né E a gente não pode Depois trocar lá O O O pneu com o carro Andando Tá certo A gente tem que errar Antes Para prever esse erro E promover melhorias Pois bem Esse modelo Foi proposto Pelo British Design Council Na Inglaterra Em 2005 Uma das instituições Mais icônicas Na representação Do Design Mundial Né E que trabalha Para melhorar A vida das pessoas Por meio do design Lá foi fundada Em 44 Né Então já é uma instituição Com alguma Um pouquinho De tempo aí De casa Bem Eu gosto muito Eu vou me aprofundar Depois no Design Thinking Porque eu vou usar ele Como um contexto Para vocês entenderem Processo Tá Porque principalmente O Design Thinking O Double Diamond Ele tem uma relação De divergência E convergência O que é muito legal E por isso Vocês conseguem enxergar Eu vou passar meu mouse Por cima aqui Por isso A gente consegue enxergar Esse movimento Aqui no gráfico Né De divergência E convergência Divergência E convergência Então normalmente Primeiro A gente tem que entender Que a palavra divergência Ela é salutar No nosso vocabulário Muitas vezes A gente leva aqui No nosso vocabulário Ah, eu tenho divergência Com aquela pessoa Parece uma coisa ruim, né Ah, eu tenho divergência Com aquela pessoa Vamos lá Vamos lá Volta para a empatia Raro Poxa Me coloco no lugar Da pessoa A gente precisa Ter divergência Em tudo Né Mas a gente tem que saber Convergir Em alguns momentos também E por isso que eu sou Apaixonado por esse modelo aqui Porque ele 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 exerce muito Ele estimula muito A empatia Ele estimula pra caramba A empatia Tá Então eu sempre falo Para as pessoas Gente, divergência Não é uma coisa ruim Tá louco? Não, vamos lá Pera, vamos com calma A gente precisa saber Construir a divergência Para uma convergência E que nem sempre vai ser plena Né? A nossa vida é assim Mas, de fato Eu preciso Fazer essa relação Através de um modelo Que é esse apresentado aqui Tem um amigo meu Que falou Inclusive um dos grandes Nomes, tá? Do design thinking No Brasil Que se chama Luiz Alt Depois eu vou passar Umas referências Para vocês Ele tem um livro Design thinking BR Que foi a primeira Literatura Que no Brasil A se tratar De design thinking Ele estava comentando Semana passada Num podcast Que eu estava ouvindo Em que ele falava Que dos vários cursos Que ele já deu O que mais surpreendeu Foi um aluno Que na ESPM Até chamou ele E falou assim Poxa, Luiz Cara, o design thinking Salvou meu casamento E aí ele Poxa, cara Sério? Chegou a ser tanto Assim? Sim, cara Por conta da relação Da empatia Né? E aí eu vi muito Do double diamond Na relação conjugal Pô, divergência Convergência Divergência Convergência E sim Bem, brincadeiras à parte Esse movimento Faz com que a gente Passa a primeira onda Da divergência Depois a gente Passa uma convergência E o que? De uma maneira clássica Seria uma entrega final Que é esse ponto Aqui no meio Onde está escrito Planejamento Passa a não ser Mais uma entrega final Passa a ser Mais uma onda De divergência E mais uma onda De convergência Tá certo? Então aqui Tá Nossa Nosso teste Nosso planejamento Pra que a gente Consiga enxergar Os erros Efetivamente E os acertos também Né? Claro que sim Então dentro Dessas duas ondas Aqui E o Double Diamond Né? Eu tenho A Descobrimento Tá? Que é muito parecido Com a imersão Lá Né? Que a gente falou Então Vocês vão ver que os modelos Eles se comunicam muito Também em algumas etapas Tá? Eu tenho a primeira Zona de convergência Que é a minha definição Ok? Depois eu tenho Essa etapa De planejamento Faço o desenvolvimento Que eu abro novamente A divergência E fecho através De uma entrega Tá certo? Então É legal Porque dentro Da descoberta Eu tenho várias Ferramentas Que eu posso utilizar Então eu volto Pra aquela zona Da modularidade Né? Do design thinking Na definição Várias ferramentas Também O planejamento Também O desenvolvimento Também Na entrega Também Então Por isso que eu gosto Muito desse modelo Aqui Porque ele pode ser Parece ser até um pouco Longo, né? Raro Mas poxa A gente vai abrindo Fechando Abrindo Fechando Tem que saber A hora de fechar Com certeza Mas não é só Fazendo uma divergência Uma convergência Que a gente vai ter O melhor produto Do mundo, gente Seja na pesquisa Seja no modelo De inovação Seja na matriz Que eu falei pra vocês A inovação curricular Pedagógico Não ia Se a gente não Movimenta as pessoas A fazer A saírem dessa zona De conforto De abertura E fechamento Nós não vamos conseguir E muitas vezes A gente ainda nem consegue O produto perfeito Lá na entrega De um modelo Desse aqui Mas a gente já começa A enxergar A movimentação E isso é muito importante Muito interessante Eu vou me aprofundar Mais depois No Double Diamond Porque eu vou usar ele Como contexto Eu tenho um outro Que é bem interessante Eles são Novamente Eles são similares Eles se comunicam muito Que é um modelo Que a gente chama De SDP Que é de Service Design Thinking Vocês vão ver também Muitas Quem quiser se aprofundar Um pouquinho mais E tal Depois Tem tal Esse termo Do Design de Serviço Tá certo? O Design de Serviço É um termo Muito similar Ao Design Thinking Só que ele é Proveniente De uma escola Mais europeia E o Design Thinking De uma escola Norte-americana E aí o Design Thinking Acabou sendo De fato O termo mais popularizado Mas vocês vão ver Esse termo Design de Serviço Também E que é muito comum De se encontrar E muito comum A ligação com o Design Thinking É muito grande Tá certo? A questão é que O Design de Serviço Ele já vai propor Ele vai visar O desenvolvimento De um serviço Então nesse caso aqui Que são sistemas abertos Que são compostos Por ações interrelacionadas Indefinidas A sujeitos Indefinidamente Sujeitos A iterações Então eu tenho Passos parecidos Eu tenho a exploração Eu tenho a criação Eu tenho a reflexão E eu tenho a implementação Tá certo? Então são São etapas muito parecidas O que esse diagrama Nos traz Dentro desse modelo Realmente é essa questão Da iteração Que eu falei pra vocês também Então não necessariamente Que nem o primeiro Modelo da The School Então não necessariamente Eu tenho uma sequência Linear Aqui A ser trabalhada Dentro de um processo Tá certo? Muito bacana também Esse aqui é um modelo Sinceramente Que eu já utilizei E inclusive Utilizei Voltado Pro ensino Parece que às vezes A gente está falando Ah, design de serviço É pra corporação Pra algum tipo De organização Não Eu utilizei Esse modelo aqui Dentro do ensino Dentro de projetos E desafios Em sala de aula E é muito Muito bacana Tá? E não só com turma De design Isso vale a pena Também ressaltar Depois a gente tem Aqui por fim Esses modelos Mais clássicos Que eu trouxe pra vocês O primeiro modelo Que a gente tem Dos três is Tá? Esse é o modelo Que é de fato A grande referência Para os modelos Que surgem depois Que foram esses Que eu mostrei pra vocês Tá certo? A gente tem o modelo Da Disco de 2011 Que foi o primeiro Depois o modelo Do Double Diamond De 2004 E o SDT Do Stickdorn Ali do Design Thinking Do Service Design Thinking Design Thinking Serviço E meados também De 2010 A 12 Eu acho por aí Tá? Esse é o primeiro Modelo proposto Pela IDO Aqui que as literaturas Começam a surgir Né? Que esse modelo É composto Por três etapas Inspiração Ideação E implementação Tá? Esse diagrama É muito legal Porque é diferente Dos outros Né? Ele mostra A questão Dessas curvas Né? E ele trabalha Com a tal Da divergência Da convergência De novo Gente Viu lá? Então o modelo Do Double Diamond Né? Não é uma descoberta Ele já vem daqui também É só a representação Gráfica que muda um pouco Esse é um modelo Muito rápido Pra trabalhar Tá? Quem quiser Iniciar Alguns testes Com design thinking Na prática Né? Que é o nosso Título aí Hoje desse encontro Comecem por esse modelo Ele é um modelo Muito rápido De ser trabalhado Tá? Inspiração Perdão Imersão É que tá errado Ali embaixo Tá, gente? Inspiração Ideação E implementação Aqui tem dois Inspiration No diagrama ali Tá? É ideação Ideation Então Imagina Eu trago isso Pra sala de aula Por exemplo Ah, imersão Então quando os alunos Vão fazer a pesquisa Inspiração Quando eles vão gerar ideias Implementação Quando eles de fato Vão construir a solução Do problema deles E sempre trabalhando Com as zonas De divergência E convergência O que de fato É muito importante Raro Quero trazer isso Para resolver um problema Aqui Aham Já te respondo Maiara Raro Quero resolver aqui O problema do meu condomínio Pô, eu tô com um problema Do meu condomínio De coleta de lixo De reciclar As pessoas não estão Trabalhando com a conscientização Então A inspiração Qual é a problematização Então vamos se debruçar ali Vamos analisar as pessoas Como é que elas se relacionam Com o fato de Não reciclar o lixo Aqui dentro do meu condomínio Ok? Então exige Tem uma série de ferramentas Para a gente fazer isso A inspiração Por exemplo Então qual vai ser A minha zona de convergência O que que a gente vai Vamos ver o que está acontecendo Em outros condomínios Outras Outras pessoas Que estão Trabalhando Já com a questão Do estímulo A reciclagem do lixo Dentro dos seus condomínios Ok, bacana Mas e aí Qual que é de fato O problema do nosso condomínio Aqui? Porque o nosso condomínio Talvez não seja o mesmo Do condomínio vizinho E aí eu começo A trabalhar Numa zona de Gerar alternativas E depois aplicar Implementar Essas alternativas Fazer uma convergência De todos esses problemas E aí Chegar Numa solução final Que talvez Não seja a única Seja um grupo De ações Um agrupamento De ações Um conjunto Perdão de ações E assim por diante A Mayara A Mayara fez uma pergunta Bacana Que é assim Raro Nesse diagrama Aqui Nesse modelo Que a gente está vendo Quanto maior a onda Maior é o esforço Na etapa Posso interpretar assim? Sim Mayara Eu não falaria esforço Porque aí a gente Às vezes parece que vai dar Um demérito lá Para a implementação E a implementação É muito importante Mas esse diagrama Ele mostra que Eu vou falar assim Em vez de falar esforço Eu vou falar de Percepção E talvez até tempo Relacionar um pouco A questão temporal Quando eu falo Da inspiração Eu estou falando De uma imersão E a imersão Ela é o ponto Fundamental De qualquer processo Com abordagem Centrada Nas pessoas Eu preciso entender Comportamento Para problematizar Para entender Qual é o problema É a tal da empatia Não é gente? E a empatia Eu não falei Que até agora Exige pra caramba Da gente Então sim Mayara Tá? Não falaria Só assim Esforço Para não tirar O mérito ali Porque as outras etapas São muito importantes Mas elas são Um pouquinho mais fluídas Se é assim Que eu posso falar Mas ali Na etapa De novamente Inspiração Ou imersão Quando eu tenho Que trabalhar Com ferramentas Dentro de um processo Para entender As pessoas Entender essa problematização Sim É ali que eu tenho Que realmente Debruçar o meu maior tempo Tá? Não dá Não é assim Não é uma receitividade Tinha de bolo Dá pra ser Mas eu diria Pra vocês Que de fato Dentro de um cronograma Se fosse planejar Uma ação dessas Se fosse planejar Esse modelo aplicado A sua pesquisa A esse problema Que eu acabei de lançar Ou a sala de aula É o momento É o momento que vocês Realmente tem que ter Muita atenção Porque ele vai guiar Tá? Ele vai guiar Muito todo o processo Tá certo? Então assim Pra quem realmente Tá começando agora Ou pra quem tá afim De começar agora Esse modelo É um modelo Que eu indico Muito pra vocês Tá? E porque a partir Desse modelo Vocês vão Entendendo também O acréscimo De algumas outras etapas O uso de ferramentas Sejam ferramentas Do próprio Área do design Ou do design thinking Ou ferramentas Dentro das suas áreas Em que vocês estão inseridos E assim por diante Tá certo? Tranquilo? Tá? Vocês podem ir subindo As perguntas ali Sem problema nenhum Bem Tem um outro vídeo agora Muito legal Tá? E aí eu vou aproveitar Esse vídeo Vou passar o link Aqui pra vocês No chat Pessoal Que tá no No YouTube também Perdão No Facebook Já pode acompanhar Que eu vou soltar Aí pra vocês Tá? Eu vou colocar aqui Que é um livro Do Ismar Viana Tá? Talvez Quem já leu um pouquinho De design thinking Ou já viu alguma citação Do design thinking Vai tá lá Viana et al Né? O Viana realmente É um dos 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 Teóricos aí É Uma das pessoas Na verdade Mais citadas Nesse universo Do design thinking Muito pelo fato De ele ter disponibilizado Um livro Gratuitamente Sobre design thinking Que também Eu acabei de subir Ali no chat Pra vocês Que se chama Livro Designthinking.com.br Tá? Que o nome do livro Se chama Design thinking Inovação em negócios Tá? O Ismar Viana Não é designer Tá? Ele é um administrador E Esse vídeo Ele é um pouquinho Mais longo Ele tem quatro minutos Tá? Mas é muito legal Porque ele trabalha Com essa percepção Tá? Um pouco do processo Né? Tem um pouco da visão De administrador Aí no meio Mas ele Ele faz um relato Aí muito Muito bacana Então eu passei O link do livro Quem precisa baixar É um livro gratuito Um bom livro É uma boa referência Tá gente? Uma boa referência E passei essa Essa reportagem dele Ali Também pra gente assistir Então eu vou dar o play aqui São quatro minutinhos Tá? Novamente Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Já voltamos Tchau 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 Voltando então A gente Bem Esse é um vídeo Muito bacana Tá? Do Viana É Bem Bem prático também Tá? Com um olhar Um pouco Um pouco até Diferente do olhar Do designer Mas que eu acho Muito interessante Tá? E São Esses dois vídeos Que eu passei hoje São literalmente Pra Quem já tinha ouvido falar Mas não tinha De fato Se conectado muito Com o design thinking Não sabia direito Pra que utilizar Ou quem já Já ouviu Já chegou a utilizar Em alguma dinâmica Posso ainda se aprofundar Um pouquinho mais Mas é bacana Porque ele traz A pauta Bem na Na prática Tá certo? Gente Vou me encaminhando Aqui pro final Mas antes Queria mostrar Também pra vocês Dentro daquele nosso Contexto Que eu trouxe Antes O que é o design thinking É metodologia É método É ferramenta É abordagem É modelo de pensamento Enfim Pra quem precisar Sistematizar Isso ainda mais Eu falo Porque eu realmente gosto De sistematizar As coisas De sistematizar Não é A gente se fechar Num ambiente só Mas de fato Entender isso Como um processo E como O que a gente Tá desenvolvendo Através do design thinking Vai impactar as pessoas Vai impactar a organização Vai impactar Quem quiser que seja Dentro do contexto Que a gente estiver trabalhando Eu costumo muito Usar esse diagrama aqui Que fala Sobre a questão Do processo Onde é que está o processo Onde é que está o método E onde é que estão As técnicas E entender Como que isso Funciona Dentro do Do tal Do design thinking E aí eu trouxe A questão Do Do diamante duplo Como um modelo Pra entender Como que ele se encaixaria Aqui dentro Tá certo Então a gente tem Efetivamente Um processo Que é esse sistema Que a gente vai estar aplicando Dentro dele Vocês podem ver Que nós temos As etapas O conjunto Dessas etapas A gente pode Até dentro Desse contexto Aqui Do coelho Entender Como O método Tá E como que na prática Isso funcionaria Então eu gosto muito De trabalhar Dentro desse diagrama Aqui também Como um plano de fundo Aí parece que tem um plano De fundo Atrás Um outro plano De fundo E por aí vai Fica Fica um Outward Quase que infinito Mas não Então é muito bacana Porque isso funciona Eu pelo menos Na minha prática Funciona muito Pra sala de aula Funciona pra minha pesquisa Funciona pras minhas Ações relacionadas Também Ao meu ambiente Prático De aplicação Seja no mercado Seja numa organização Seja numa instituição E assim por diante Porque o que eu gosto De entender Primeiro A questão da abordagem Centrada no humano É fato Não há como a gente Construir alguma coisa Ou desenvolver um processo Sem a participação Das pessoas Essa é uma opinião minha Uma defesa minha Mas como que isso se encaixa Dentro de um processo E dentro de uma sistematização Também Não é só a gente Ah ok Vamos trabalhar Com abordagem Centrada nas pessoas As pessoas As pessoas O cocriação A coparticipação A colaboração Mas e aí Onde é que a gente Encaixa tudo isso Dentro de um processo Tá certo Então Essa aqui é uma outra Definição que eu trago Inclusive depois Gente eu posso Eu realmente Peço desculpas Porque eu não consegui Não nem lembrei Na verdade De salvar esse PDF Aqui pra vocês Nas nuvens Ou em algum outro lugar Tá Mas depois Logo depois Eu posso Já disponibilizar Esse PDF aqui pra vocês Passar pra organização Do evento A organização pode também Disponibilizar essa apresentação Sem problema nenhum Tá certo Ok Então dentro de De um processo Uma organização Aqui através do modelo Que eu trouxe aqui agora Dos quatro Os quatro D's Ou diamante duplo Por exemplo A gente tem algumas etapas E as etapas Estão naquela nossa Classificação ali Do processo Então A etapa Descoberta Ou descobrir É geralmente A mais importante Do que a resposta certa A pergunta errada A pergunta certa É geralmente mais importante Do que a resposta certa A pergunta errada Então por isso que eu falei Um pouco antes Para a Mayara Ela perguntou Raro Então de fato Aquela questão Das ondas É onde eu tenho Que ter mais Esforço Nessa etapa Então Essa Essa pergunta Essa definição do Toffler Acho que traz um pouquinho Da resposta pra você Mayara Lembra que eu falei A pergunta é muito importante A problematização É importante Pra caramba Se eu não entender O problema Eu não vou conseguir Tipo Tudo vai ser superficial E a gente não tá aqui Pra trabalhar Com uma abordagem Centrada no humano De maneira superficial Quando a gente bota As pessoas no centro Quando a gente Tem um plano de fundo Da base Dos trabalhos Da teoria Do problema complexo Eu tenho que ter Um mergulho maior Por isso eu tenho Etapa de Ela se chama Descoberta Por isso ela se chama Imersão Por isso ela se chama Inspiração Por isso ela se chama Empatia Então essas são As condições E por isso que é importante Eu ter isso Abordado dentro De um complexo Pois bem Nos próximos slides A gente tem as Definições Dessas etapas No campo Do diamante duplo Eu vou passar um pouco Rapidamente Até pra que a gente Tenha uma troca de ideia Agora ao final Mas eu deixo disponível Na apresentação Pra vocês O que é o descobrir O que é o definir Que tem até uma Eu trago muito aqui Essa definição Do Augusto Cury Que os nossos maiores problemas Não estão nos obstáculos Do caminho Mas na escolha Da direção errada Então Essa é uma definição Que não é da área Do design E nem do design thinking É lá do Augusto Cury Mas que faz todo sentido Pra esse modelo aqui Do diamante duplo Né Convergência Ok Então Preciso escolher Efetivamente A direção Que a gente vai tomar Aí tem aqui Algumas relações Da definição Pois bem Trago aqui novamente Esse diagrama Que é muito interessante Todos os modelos Que eu apresentei aqui Se encaixam dentro Desse diagrama aqui Do que a gente pode Definir como um processo Tá E também tem Esse outro diagrama aqui Que vocês vão ter Vários diagramas Procurar Double diamond Muitos 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 Mas aí Cada vez uns mais ilustrados Uns menos ilustrados E assim por diante Tá Nesse do diamante duplo Só chamo a atenção Para essa última questão Que é não esqueça De testar isso Porque às vezes a gente Entrega e não testa E é muito importante A gente testar A nossa entrega Né Esse momento aqui É bem Bem importante Gente eu tô Eu vou Eu vou começar a responder Agora as perguntas ali Tá Queria agradecer vocês Por esse momento Também já Deixar de antemão aqui Os nossos contatos Super 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 aberto aqui Né Para que a gente possa conversar Entre em contato mesmo Tá Tá aqui tudo Tá disponível Né Eu deixo depois O nosso e-mail aqui No chat também Entre em contato Para tirar dúvida Projetos Em sala de aula Ou não Pesquisa Mercado também Então É Foi muito bom Estar com vocês aí Ter essa apresentação É uma base gente É embrionário mesmo Demais tá É um início Mas espero ter plantado Aí a sementinha Do tal do design thinking Em vocês né Quem quiser se aprofundar E quem quiser trocar figurinhas Fique super à vontade E agora eu volto ali Para responder Algumas perguntinhas Não sei se a mediação Quer conduzir ali As perguntas Mas Ou trazer também No Facebook Fique super à vontade Vamos lá Muito obrigado Raro Pela tua apresentação Na verdade Eu diria Inspiradora Para todos nós É mais do que informativa Eu diria Inspiradora Ela foi carregada De muita emoção Você demonstrou Assim Como você disse A grande realização Que a área Ela está impregnada Na maneira Com que você descreve E que você desenhou Para a gente Aqui Todas as suas Transparências E ideias Então por isso Que eu digo Que antes de tudo Inspiradora Da tua apresentação As perguntas Do Facebook Do Facebook Vão sendo À medida Que elas Vão sendo colocadas Lá Elas vão ser Copiadas Para cá Então se você Tem acesso Aqui Ao texto Do chat Quiser ir respondendo Fica à vontade Pode responder Legal Legal Bacana Então Vou responder Então a Mayara Que ela trouxe A seguinte pergunta Mais raro Nesse sentido É mais importante Ser criativo Ou ser sistemático Ou seja Saber planejar Bem Mayara Essa é Legal Muito boa A tua pergunta Porque assim Para mim A criatividade Ela também está ligada À sistematização Bem como A sistematização Ela não tem Que estar ligada A um ambiente Fechado Ok Então o sistemático Para mim No meu ponto de vista Ele é muito mais ligado À questão da organização Do que Efetivamente Trabalhar Num sistema Fechado Tá Então Nós temos hoje Se a gente fosse aprofundado Dentro da área do design Nós temos hoje Só um termo chamado Design system Que é trabalhar Sistemáticas de design Nós temos profissionais Que trabalham isso Dentro de organizações Tá Trabalhar com esse tal Do design system Então Para mim Não adianta A gente ter uma abordagem Centrada no humano Ou ter essa Esse modelo Exercer Incentivar Esse modelo De pensamento Nas pessoas Se a gente não tiver Uma organização mínima Também É claro que Cada problema Vai ter a sua complexidade Alguns vão exigir Uma sistemática Um pouco maior Organização Entre parênteses Outros Talvez exijam Uma sistemática Um pouco menor Então assim A gente caminha Muito nessa direção Organização Mas sendo flexível Porque nós estamos lidando Com pessoas Com seres humanos Então Não é Não é um plano Cartesiano É assim que eu posso falar Então assim Eu também Eu gosto dessa definição A criatividade Ela também é sistemática Ela também é organizada Então nós precisamos A questão de Geração de insights Novas ideias E tudo mais A gente tem que ter Um sistema De organização Por trás disso Através de ferramentas Abordagens Métodos E por aí vai Ok Então mesmo tendo Um modelo Que eu mostrei Para vocês ali Ou dos 3Is Ou do Design Ou da Disco Diamante duplo Enfim SDT Eu tenho que ter Isso muito bem Elaborado Dentro do meu processo Para que eu consiga Atingir o objetivo Final Daquilo também Então ali Eu trouxe Sempre o contexto Eu sei que tem Muitos professores Aqui Pesquisadores Também Tem pessoas Que Não necessariamente Estão envolvidos Em algum programa De pós-graduação Mas que também Estão dentro Das suas áreas Lá inseridas Então eu quis trazer Contextos de aplicação Que vão desde A pesquisa Ensino E até A aplicação Depois Mercadológica Numa outra Organização Mas para isso acontecer Eu preciso ter Essa sistematização Tá certo? Espero ter sido Espero que eu tenha Respondido ali A sua pergunta Tá, Mayara? Mas assim Acho que a definição Melhora A gente entender Que o sistema Não é fechado Muito pelo contrário Ele é só Um modelo De organização Também Para que eu atinja Um objetivo Final E aí Eu falo muito isso Por conta da pesquisa A gente sabe Que Nas nossas pesquisas Quem está envolvido No programa De pós-graduação Aí também A gente precisa Dessa sistematização Quando a gente Traz um modelo Desse Se eu não Sistematizar Dentro Da minha Metodologia Que eu vier Aplicar Que também É um sistema Também É uma organização Não vai adiantar Eu preciso entender Como isso tudo Se conecta E para mim O sistema É importante Porque ele faz Ele me faz entender Essas conexões Tá certo? Muitas vezes Eu sei que estou me aprofundando Mas, Mayara Mas muitas vezes Isso fica só para nós O sistema Fica só para nós Pesquisadores Só para nós Que estamos organizando O projeto Eu falei ali Para vocês Que eu trabalho muito No Double Diamond Em sala de aula E os meus alunos Nem sabem Que eu estou trabalhando Porque dentro Do meu sistema Da minha abordagem De ensino Que é o meu sistema Eu elenquei Esse modelo E só eu sei Eles não sabem Mas para a minha organização Eu consigo entender Qual o objetivo Que eu quero Com a aplicação Daquele modelo E aonde Os meus alunos Vão chegar Ou aonde Eu espero Que eles cheguem De acordo Com aquela Minha abordagem Tá certo? O Anderson Agradeceu Excelente Obrigado Anderson O Glauco Também Foi muito esclarecedor E gostaria de saber Se você já utilizou O Design Thinking Como método Ou metodologia Em pesquisa científica Legal Glauco Cara Eu vou te falar Assim Glauco O que que acontece Eu sistematizei O Design Thinking Para a minha vida Mesmo assim Tá? E não é Também Não é A questão Até achei muito legal A questão que você falou Da emoção E tal E falar sobre Sobre Design Thinking Falar sobre Design É muito bacana Para mim Eu realmente Fico Fico muito feliz Assim As vezes Os olhos brilham Mesmo E por aí vai Então o que que eu fiz Eu trouxe o Design Thinking Há muito tempo Já para a minha vida Para a minha rotina Diária mesmo Sabe? Então Para simples tarefas Simples funções Às vezes Em casa Eu trabalho Eu tenho um escritório Do lado da minha casa Eu moro num apartamento E no apartamento ao lado É o nosso escritório De trabalho Que é o nosso local de trabalho Para separar um pouquinho as coisas Então assim Nas rotinas Do nosso escritório Onde a gente O nosso local de trabalho Agora principalmente Nesse período de virtualização Então eu até não consigo Te responder Se eu já utilizei Sim Porque para mim Ficou tudo tão junto Sempre Sabe? As relações da minha rotina Que o simples fato De eu sentar E organizar Uma pesquisa Eu já estou Trabalhando com Design Thinking Então quando a gente senta A gente tem que escrever Um artigo Por exemplo É o nosso último artigo Que a gente escreveu De gamificação Na Estudos em Design Então na hora da concepção Do artigo É lógico A gente tem uma base De estrutura De artigo científico Que a gente conhece Mas a gente faz primeiro Um diagrama inicial De todos os pontos de contato Que a gente quer Trabalhar na abordagem Daquele assunto E qual é a problematização Que a gente vai trazer Então tipo Para mim Eu já estou trabalhando Com Design Thinking Na prática ali Desde o princípio Desde a minha elaboração Da minha organização Daquele conteúdo Que eu quero trazer Então É muito interessante Assim Porque Como eu falei para vocês Isso para mim Já está grudado ali Uma coisa Não tem como mais Eu desgrudar Isso dessas minhas Rotinas diárias Mas no caso Assim de Quem não trabalhou Ainda com Design Thinking E quer trabalhar Com a relação De método E metodologia Em algum tipo De pesquisa científica Não se prendam Só a relação Que o Design Thinking Tem que ser aplicado Só ao Design Não Então lembrem Então lembrem daqueles modelos Deem uma observada Naqueles modelos Se eles de fato Contemplam A complexidade Da pesquisa De vocês Isso é muito interessante Uma simples Pesquisa Com base Etnográfica Por exemplo Já é estar Trabalhando Com as pessoas Já é estar Utilizando algum tipo De ferramenta Aliada ao Design Thinking Porque a pesquisa Com base Etnográfica É uma grande Ferramenta Do Design Thinking E assim por diante Então O que eu falaria É mais ou menos isso Hoje eu não consigo Desgrudar Então para mim Eu trabalho mesmo Mas eu acho Que vale muito a pena Fazer essa relação Da problematização Que eu estou Na minha pesquisa Está aliada A minha pesquisa E qual objetivo Que eu quero chegar Tá certo? E obrigado Glauco Obrigado Por ter acompanhado Aqui hoje O André falou também Obrigado Excelente introdução E realmente Uma introdução Hoje a gente tem Na graduação Falando de graduação A gente tem na nossa Matriz do curso A disciplina de Design de Serviço Que traz muito isso Mas metodologia de projeto A gente já aborda Isso desde o primeiro ano Com os alunos Metodologias ágeis Mas principalmente A abordagem centrada no humano Hoje nas nossas especializações A gente tem Um ano e meio Basicamente de estudo Só com temas relacionados A Design Thinking Então Daria aí Para a gente fazer Muita coisa Ainda ao longo Com mais tempo Enfim Mas por aí vai Adriana também agradeceu Professor Obrigado Aguardem Vida a apresentação Pode deixar Adriana Assim que eu acabar aqui Eu já mando aqui Para o e-mail da organização O PDF Vocês fiquem super à vontade Em utilizar O material de consulta Bem como Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma lista De algumas referências Que eu considero importantes E que são acessíveis Dentro da nossa literatura Passei ali O do Viana Que é uma referência Bem clássica E é gratuito Tem outras que não são Mas que são boas referências Aqui dentro do nosso cenário Do contexto Nacional Acho que isso é bem importante A Adriana falou Do professor Glauco O Maurício perguntou Raro Quais os principais erros comuns Quando aplicar o design thinking A eficiência do design thinking Depende muito do mindset Desenvolvido No caso dos condutores Desse processo Então tá Eu vou Eu vou separar Nessas perguntas Quais são os principais erros comuns Ao aplicar o design thinking Cara O erro principal é Empatia A grande zona Vai estar concentrada A grande zona de erros Vai estar concentrada Na empatia Na imersão adequada E na empatia Porque assim Muitas vezes E acho que eu vou até Responder a tua segunda Pergunta Já Junto com isso Porque muitas vezes Quem conduz O processo A partir do momento Que as pessoas Que conduzem o processo Trabalham com algum tipo De restrição Que vai impactar Muito No resultado final Isso acaba atrapalhando E aí Isso tá ligado Diretamente ao fato De exercer a empatia Então depende muito Do mindset Depende Claro que depende Do modelo das pessoas Envolvidas Mas também depende Desse fator restrição Não adianta Eu querer aplicar O design thinking Quando eu tenho Uma restrição Muito grande E talvez Essa não seja A melhor condução Então acho que Os erros Se concentram Na tal Da empatia E na imersão De fato Descobrir Efetivamente Qual é o problema Das pessoas E eu não consigo Descobrir o problema Das pessoas Se eu não tiver Relação Com essas pessoas E a relação Da eficiência Sim Eu falaria Um pouco Do modelo mental E um pouco Talvez De uma lista De uma questão De restrição Muito forte Que acabe Que acabe Não dando Aí acho que Acarreta junto Com a primeira Pergunta Que acabe Não dando O nível De imersão Correto Que acabe Não dando A relação Da empatia Ou exercer A empatia Da maneira Correta Tá certo? O Glauco Agradeceu Os esclarecimentos A Maiara Diz que o pessoal Do Facebook Tá agradecendo O pessoal Obrigado E quem tá Acompanhou pelo Facebook Obrigado Por ter estado Uma hora e meia Um pouquinho mais Uma hora e quarenta Quase Conosco A Andressa Também agradeceu Muito legal Maria também Franciele também Gente Acho que é isso Se vocês tiverem Mais alguma pergunta Podem subir Tem uma Tem uma? Então vamos lá Vamos lá Esta é minha mesmo Tá bom Eu tenho formação Em computação Profissão É computação Mestrado Em computação Sou doutorando Agora de computação Também Então Acho que o que você gosta No design Eu gosto na computação E a computação Ela tem uma imagem De muito De abraçar a inovação Uma área de muita inovação Se a gente comparar mesmo O computador Da década de 1940 Com a computação Que hoje Não dá nem pra reconhecer Uma área na outra Realmente parece que mudou tudo Então é uma grande verdade Mas é uma grande mentira Também nesse pensamento Porque muitos profissionais Da computação Eles Eles são Depois que aprendem Alguma coisa Eles são resistentes A qualquer outra novidade Então é um contrassenso Muito grande Mas acontece sim Já pude observar Por inúmeras vezes Então a minha pergunta Aqui são duas Basicamente A primeira é a seguinte Você já conseguiu enxergar Tem conhecimento mesmo Já pude observar A utilização do design thinking Em tarefas Vamos pensar até mais especificamente Da construção de software Bem mais específico Dentro da computação E segundo Se conseguiu ou não conseguiu Você consegue Pela sua experiência Enxergar o meio Pelo qual a gente consegue Quebrar essa resistência Para esse time Que às vezes Está deixando de ganhar Quando não abraça Uma ideia nova Eu acho assim Eu tenho muita ligação Também com a computação Muito tempo eu trabalhei Com design de interação Até que foi Foi tema da minha Dissertação de mestrado Na época E tenho muita ligação Com profissionais E professores aqui Da nossa Univille Que nós temos os cursos De engenharia de software E sistemas de informação E a gente faz parte De uma mesma grande área Que nós chamamos Que é a área de engenharia Exatas e design Então nós temos Uma comunicação muito grande E o que eu vejo Eu acho que sim Eu acho que o design thinking Ele tem uma ligação A gente tem uma ponta Muito importante Dentro Que é muito ligada Com a computação Que é O design de interação E user experience Se a gente falar Dessas duas áreas A gente vai perceber Que todas as duas Tem abordagem Centrada no humano A gente tem uma comunicação Muito grande Entre design thinking E as abordagens Do design de interação Ou o design De experiência do usuário Tá Tem uma ligação Muito, muito forte Até porque mesmo A experiência do usuário Não é atrelada Só à computação A tecnologia informacional Mas também a outros pontos Mas ela surge mesmo Da área da tecnologia informacional Então eu acho Que o grande ponto De trabalho Em cima Em cima disso É de fato A preocupação Com a pessoa E não só mais Com a tarefa Porque Isso falando especificamente Da área de computação Porque a área da computação Há muito tempo Ela ficou atrelada À tarefa À a ação E essa experiência Mudou bastante Nos últimos anos E tem mudado Drasticamente Principalmente No último Mas a gente já tem Uma relação Muito grande Que a pessoa Não quer só executar A tarefa Ela quer executar Aquela tarefa Ou aquela ação Com prazer E aí quando a gente fala Prazer Pode ser algum tipo De benefício Pode ser o benefício Ser o bom uso Daquele aplicativo O bom uso Daquele sistema Ele se sentir realizado Sentir engajado Promover a autonomia Do usuário Enfim Quando a gente fala De todos esses pontos A gente está falando De abordagem centrada No humano Então comumente Quando a gente trabalha Com experiência do usuário Design interação Nós estamos falando De processos aliados Ao design thinking Sim Só que dentro De um outro contexto De trabalho Então eu acho Que a grande O grande fato A ser discutido Que a gente já vem discutindo Há algum tempo É que as duas As áreas Elas precisam se comunicar Nessa questão De que Não é mais um usuário Só E sim é um ser humano E aí quando a gente fala Do usuário ser humano Parece Ah não Raro Mas poxa Não é a mesma coisa Não Usuário a gente tem Uma concentração Relacionada A interatividade A ação E quando a gente fala De pessoas A gente tem problemas Mais subjetivos E que é muito complexo Dentro da área Da computação A gente lidar Com a subjetividade Porque a gente lida Muito com a lógica É a lógica É a lógica É a lógica E a lógica Promove a inovação Também Só que acho Que as grandes Oportunidades de inovação Elas não vão estar Ou não estão Mais concentradas Somente na lógica Elas estão concentradas Na subjetividade Da pessoa E como ela vai se relacionar Com aquele sistema Com aquele software Com aquele aplicativo Bem E assim por diante Eu uso um exemplo Muito bacana Eu sempre gosto de usar Que é o nosso Sistema de declaração De imposto de renda Se a gente fosse Pensar só na lógica No sistema de declaração De imposto de renda A gente já tem Uma carga emocional gigante Gigante Ninguém quer fazer Imposto de renda Ele se chama Leão no Brasil Então Já tem o ícone O simbologismo Do leão No Brasil Então assim O que eu posso fazer Para promover Com que essa tarefa Seja a mais prática E fácil possível Tirando todos os problemas Que a gente pode elencar Que ainda existem Esse processo Ele está ficando Cada vez mais Simples e natural Hoje a gente tem Assim claro Caso de caso Mas vamos falar No panorama mais geral Poucas pessoas Pedem para um contador Fazer a sua declaração De imposto de renda Antes a gente tinha Isso como atividade normal Ninguém fazia Passava para o contador E o contador fazia Vocês lembram da instalação Do software No início Tinha três disquetes Que tu tinha que pegar Instalar lá O software de declaração O sistema Fazer a declaração Hoje isso é automatizado Então Esse é um caso Que eu vejo Que é um caso Que realmente Entendeu muito mais O subjetivo Do que o objetivo Porque a ação Beleza É aquela Sempre foi Mudou pouco Mas tratar o usuário Como uma pessoa E deixar isso Cada vez mais fluido Era o que Esse produto Tinha de fazer E ele tem melhorado muito A gente pode elencar Ainda problemas De experiência de usuário De usabilidade Que a gente chama Enfim Mas ele Ele entendeu A subjetividade Dessa tarefa E não só Uma tarefa óbvia Hoje a gente Tira carga emocional Muito maior Desse sistema Do uso Desse sistema Do que a gente Tinha dez anos atrás Há quinze Por exemplo Ano a ano Vem melhorando bastante Enfim Não sei se eu consegui Te responder Mas tentei Contextualizar também Dentro da área Não, tá ótimo Sim, muito obrigado Legal Pergunta do professor Glauco ali Isso, legal Professor Então na perspectiva De aprovação Do modelo Pelos usuários Reflexão Devemos considerar Grupos de pesquisa Ou experts Ou as pessoas Que se encontram No campo de trabalho Devemos considerar Grupos de pesquisa Ou pessoas Que se encontram No campo de trabalho Isso é relativo Sabe professor Isso vai variar muito Até numa etapa De definição Com o tipo de persona Que vocês venham a trabalhar Ou personas Eu concordo Eu acho que assim Tem várias ferramentas Quando a gente tem uma ferramenta Para trabalhar Só com esses experts Que podem ser Do grupo de pesquisa A gente tem ferramenta De user workshop Que a gente chama Que aí eu estou falando Com especialistas E aí eu vou ter Uma avaliação final Desses especialistas Quando eu lido Com um grupo Um pouco maior Que não necessariamente Fazem parte Desse perfil de usuário Fazem mas Fazem diretamente Não é o que a gente Chama de hard user Por exemplo Aí eu vou ter Um outro objetivo também Eu gosto muito De mesclar as coisas Mas isso depende Muito do projeto Professor Porque se eu tenho Um projeto específico Eu vou ter Personas específicas E eu vou ter Que ter uma avaliação Específica também Se eu tenho Um projeto mais abrangente Como eu acabei de falar Do sistema de declaração De imposto de renda Eu estou lidando Com um grupo de usuários Muito grande Então nesse caso Eu posso ter Os hard users Ou os experts Ou os grupos de pesquisa Posso ter O usuário final Que não tem experiência Posso ter o usuário Com uma experiência média E assim por diante Eu até falo Utilizando muito o contexto Da Whipple Aqui de Joinville A gente tem Um dos maiores centros De desenvolvimento De produto aí do país Da linha Consul Brastemp KitchenAid Principalmente E eu tenho uma ligação Ali bem grande Com eles na área de pesquisa Em design E também Usabilidade dos projetos E é muito relativo Eles também trabalham Assim No ambiente teste Do produto deles Eles trabalham Com grupos Muito específicos Isso varia muito Com a linha De projeto Que eles querem trabalhar Então vou usar um exemplo Eles lançaram A cervejeira A cervejeira da Consul Então Quem vai avaliar Aquela cervejeira da Consul Aquilo aqui é um público específico Então Para elencar A avaliação Daquele produto Por exemplo Elencar os grupos De avaliação Por exemplo É um casal jovem De tantos a tantos anos Que já tem um conhecimento físico Que tem uma geladeira Mas quer uma cervejeira Porque sabe utilizar Aquela interface Assim por diante Agora eu vou analisar Uma linha branca Nova Da Consul Que chega De uma maneira Muito mais democrática Na casa das pessoas Ok Então aqui Eu tenho um outro grupo Para avaliação também Então isso vai variar Muito De acordo Com O nível Da complexidade Do grupo De usuários Específicos Daquele produto Daquele serviço Que a gente vai estar avaliando Esse é um grande ponto Professor Porque é Uma tarefa bem complexa Porque a gente tem que ser Preciso Nessa avaliação Se eu elencar Um usuário Ou um perfil de usuário Que de repente Não corresponda Aquele tipo Da avaliação A gente tem que Desfazer a avaliação Não considerar E seguir com outra Rodada de avaliação E assim por diante Então Percepção assim Do início ao final Sabe Eu sempre Dentro de um processo Desse Eu estou pensando No usuário E aí O cliente Ou Na pessoa Que vai Utilizar aquele serviço Do início ao fim Não paro Em nenhum momento De pensar nela Porque a cada rodada Eu vou conhecendo Um pouco mais A cada rodada Eu vou pensando Nela um pouco mais E vou conhecendo Um pouco mais Vou conhecendo Um pouco mais Então Vou usar o exemplo No ensino Quando a gente Trabalhou ali Com a inovação Curricular pedagógica Para os cursos Da instituição Quem que é O meu usuário final? O aluno, né? Então assim Só que Eu tenho um ator Muito importante Que é o professor Porque eu estou mudando O paradigma De muito tempo também A gente No nosso caso A gente deixou de usar Disciplina Para usar Componente curricular Então essa é uma mudança De paradigma Muito grande também Então eu Eu tinha ali um grupo No fundo No fundo De usuários Assim que eu posso chamar De pessoas De atores envolvidos Muito grande Então eu tinha o professor Eu tinha o aluno Eu tinha o técnico Administrativo Eu tinha o pesquisador Eu tinha uma porrada De gente ali E com níveis Totalmente diferentes Com perfis Perdão Totalmente diferentes E aí Se a gente não parasse Para pensar Nesses atores Do início Até o final Não ia dar certo Então se eu pensasse Só no início E só no final Eu ia ter um gap Um hiato gigante Ali no meio E eu poderia ter Uma falha na avaliação Então por isso Que eu Eu acho Que eu acho Interessante E seguro E dar trabalho É pensar Nessas pessoas Nesses usuários Do início Ao final Desde a problematização Até a etapa final De prototipação E avaliação Ainda né Espero ter respondido Professor E bom Acho que nós não temos Mais perguntas Nem aqui Nem no Facebook Então eu gostaria De primeiramente Agradecer mais uma vez A presença do Raro A disposição dele Em trazer essas informações Tão Interessantes Para a gente Pode modificar tanto Nossa maneira De enxergar as coisas Essa mentalidade Como ele mesmo Preferiu definir O que é o Design Thinking Em nome do comitê Organizador do CDIP Muito obrigado Professor Raro Pela sua apresentação Antes de encerrar Eu gostaria só de lembrar Todos os participantes Então que Para conseguir O certificado De participação É necessário Responder ao questionário De presença Com as duas palavras Secretas Corretamente colocadas Eu vou novamente colar aqui No chat O caminho Para o questionário E lá no Facebook Também vai ser colocado O caminho Para o questionário Vai ser respondido Repito Corretamente E revelar Finalmente A segunda palavra secreta A segunda palavra secreta É Visualização Eu vou escrever aqui Visualização Certo? Escrever a segunda palavra secreta Vou escrever lá no Facebook Também Visualize Importantíssimo Que seja respondido Corretamente Porque se não for Corretamente Então não vai ser conferida A presença E não vai ser conferido O certificado de presença A partir do momento Que nós encerrarmos aqui A gravação desse vídeo Já vai estar disponível No Facebook E o questionário Vai ficar disponível Por 24 horas De maneira que Até mesmo Participantes Offline Vão ter A oportunidade De requerer O certificado Se responderem Corretamente O questionário Está certo? Professor Raro Novamente Muito obrigado Estarei encerrando agora A sessão Agradecendo de coração A sua participação E Com certeza Em futuros eventos Do CIDIP A gente vai contar Novamente Com a sua presença Porque foi Muito inspiradora Muito obrigado mesmo Obrigado gente Um bom dia Até mais Para vocês Tchau Até logo Tchau 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 Tchau